Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Alencar e estou aqui para mais uma aula. Hoje eu trouxe a melodia que todo mundo conhece, é o parabéns para você. Eu espero que tenha gostado da aula, é indicada demais para quem está começando, é um ótimo exercício, tá? E se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho, assim você recebe as notificações dos meus próximos vídeos. Tem uma novidade agora no canal também, que é o canal VIP, o canal secreto, o canal do Telegram. Você precisa baixar o Telegram, que é um aplicativo tipo WhatsApp, eu consigo distribuir para todo mundo as partituras e tablaturas das músicas que eu toco aqui nos vídeos, tá? Além de outros materiais que eu toco no Instagram e no Facebook também. Se você quiser me seguir lá também, as redes sociais estão aqui abaixo, lá tem muito mais conteúdo, tanto de violão como de guitarra e teoria musical. Então, começando aqui, eu só digo para você estudar cada parte separadamente, tá? Memorize cada parte, depois junte, comece a tocar tudo junto, aí volta lá no início do vídeo e toque junto comigo. Assim você vai saber se está tocando direitinho ou não, vai conferir o ritmo também. Bem, nessa versão aqui, eu estou fazendo a música inteira numa única corda, só na primeira corda, para facilitar mesmo para o iniciante. Então, essa música é uma das primeiras que eu costumo passar para quem está começando a tocar. Ela é bem interessante porque você vai ter uma noção espacial aqui do braço, saber qual casa você está tocando mais fácil, tá? Então, começando aqui, a primeira parte, ela vai ser exatamente esse parabéns para você. Então, ó, na primeira corda, sempre na primeira corda, o zero é a corda solta, ou seja, sem apertar nada com essa mão. Então, é zero duas vezes, dois, casa dois, zero de novo, cinco quatro. Memoriza bem, pratica bem isso aqui. E aí, lembra que esse cinco, tem a bolinha marcada aqui em cima, e aí dá para você localizar bem esse cinco, sem precisar ficar contando toda vez até o cinco, tá? Maravilha! Continuando, nós temos duas vezes a corda solta de novo, o dois de novo, e a corda solta novamente. Você pode ver que esse comecinho é igual o começo da outra parte, né? Então, já facilita um pouco. E agora, casa sete, e casa cinco duas vezes. Tá? O sete e o cinco, eles têm as marcações aqui em cima para você encontrar. Então, fica bem legal de você já saber onde é o sete e onde é o cinco, tá? Continuando agora, duas vezes a corda solta, casa doze, é a última bolinha aqui, a última marcação do violão, e também a última casa antes de começar o corpo do violão, né? Normalmente é essa casa aqui. Alguns violões começam na catorze, mas muitos é na doze aqui mesmo. Na catorze, normalmente, é aqueles de aço, né? Então, é doze, nove, e agora vai dar um salto para o cinco, quatro, dois, ok. Lembrando que o cinco, sete e o nove que a gente usou agora tem marcação também aqui em cima, então fica mais fácil de você se localizar no violão com essas marcações. A próxima parte é casa dez duas vezes, casa nove, casa cinco, sete, e cinco duas vezes. Então, basta memorizar isso aqui, é numa corda só mesmo. Eu falei aqui das marcações da casa cinco, sete, nove, doze. Alguns violões só tem na casa cinco, alguns violões não tem marcação nenhuma, tá? Ainda acontece, existem alguns violões que às vezes você compra e não tem, e como a pessoa iniciante não verificou isso, e aí acaba percebendo só depois, eu indicaria você levar o seu violão até um luthier, que é um profissional que trabalha com construção, manutenção, e restauração de instrumentos, que ele vai fazer as marcações pra você, tá? Se você não quiser ir por um tempo fazer uma gambiarra, dá pra colocar uma fita, dá pra pintar aqui um pouquinho, mas se você quiser uma coisa mais bem produzida, e não vai ser caro, com certeza, você pode levar no luthier aí próximo, que você já deve resolver esse problema. Então, essa música é bem legal pra quem tá iniciando, eu quero saber o que você achou, se achou fácil, se achou difícil, se você gostou da ideia, coloca aqui nos comentários, se tiver alguma sugestão, coloca nos comentários também, que eu vou responder todo mundo, tá? Então, eu agradeço você que ficou até aqui, e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!